Então bora falar de tretinha pesada, senhores, estamos aqui na sala pra mais um videozinho super demais e dessa vez pra falar de treta, é, pra quem gosta de treta, e hoje nós vamos ter treta de coach brasileiro, um esplanando o outro de uma maneira inacreditável, cara, é isso mesmo, os caras tão apontando o dedo ali, velho, é, olha o que que aconteceu, vejam só. Ó, alguns dias atrás, três semanas atrás, lá no MonsterCast, foi o Heavy Mike Colt, né, que é um treinador aí, um cara que tá em ascensão, ele é daquela escola da galera ali de alta intensidade, que não vai até a falha, assim, os treinadores brasileiros meio que se dividiram, de maneira geral um pessoal um pouco mais moderno, vamos dizer assim, e o pessoal mais old school, né, mas eu não tô aqui pra me colocar em lado nenhum, né, eu tô aqui pra falar da treta, e o que que aconteceu é que nós vamos ouvir agora, ó, teve uma pergunta no MonsterCast que o Ed vai fazer, e aí o assunto vai se iniciar e eu vou destrinchar a parada pra vocês, velho, vamos ver, vai. Se for pra escolher um coach entre os dois, Cello ou Andriel? Não sei se... Ora, é ora, não, o Gui, o Gui, ele é... É treta, é treta? Não, calma, o Gui, ele é, ele treinava na mesma academia que a gente, ponto. Tá. Então ele é tipo o brother e tal. Sobre Andriel ou Cello, vamos lá. Primeiro, Cello. Por quê? Agora vamos polemizar um pouquinho, né, eu sei que o Andriel tá toda semana aqui. Andriel tá de casa, virou de casa. Virou de casa. Mas o que acontece, o Cello é um ótimo coach porque ele proporciona ótimos resultados. O Andriel é um péssimo coach porque ele tem que pagar pra ter os atletas que ele tem. Ê! Acusou o cara na lata, mano. Quem é Andriel? Andriel é o Caruso, na real, né? Que tá aí no MonsterCast várias vezes, inclusive na cobertura do Arnold. Tá aqui o Instagram dele, ó. Andriel Caruso, sim. Um treinador aí também, que está em ascensão aí nos últimos tempos, etc. Tá aqui o currículo dele aqui. E vamos ver o que mais que o Heavy Mike Coach falou aqui dele, vai! Então, é essa a polêmica que vocês não conheciam? Então, é essa a polêmica. Ele contrata atleta. Com patrocínio de suplemento, patrocínio de bola, patrocínio de... Caralho! E com salário! Tá pagando salário agora, é isso, pessoal. Então, calma aí. São duas coisas diferentes aqui. A primeira é o cupom Jason na Insider, velho, lógico. Aqui, ó, a nova Tech T-Shirt Mosquilo Repela. Ela tem uma tecnologia pra repelir mosquitos, né? Que tá sendo um grande problema aí no momento. Então, tem a versão aqui de manga comprida. Você usa o cupom Jason, ganha desconto no site inteiro. Você vai ter aqui uma ação repelente de insetos. Ela não precisa ser passada, desamassa no corpo. Proteção UV 40. E ela regula a temperatura e tecnologia anti-odor, né? Eu não sei que magia que os caras fazem lá, mas tá aqui a nova Tech T-Shirt com a ação repelente. Além de todas as demais funcionalidades da Tech T-Shirt já consagrada. O link tá na descrição. E acho que, assim, vocês podem aproveitar aí, inclusive, pra dar de presente no Dia das Mães, caso ainda dê tempo, né? Eu não tenho certeza se dá tempo, não. Mas acessem o link que tá na descrição. O cupom Jason, tá? Então, vamos lá. O que o Heavy Mike falou aqui? São duas coisas, ao meu ver, separadas. Uma coisa é o treinador que ele oferece vantagens para o atleta, como, por exemplo, arrumar patrocínio pro cara, né? Outra coisa é o cara pagar salário pro cara, entendeu? São coisas muito distintas. Mas vamos deixar aqui o Heavy Mike Coach desenvolver um pouco mais, né? E aí eu vou colocando os elementos aqui pra vocês, vai. Pessoal, desculpa, explanei. Foda-se. É... Porque eu não devo nada a ninguém. Tem atleta que aceitaria ser treinado por alguém por dinheiro, mano. Mano, ué, todos os... Todos os atletas de todas as modalidades vivem a partir de grana. Se a gente pensar que o turismo não paga. É que coach é muito bagulho, muito... Ué, mas não é um cara X. Não é um cara X. Não, é um cara que manja, sim, sim, sim. Um cara que, tipo, tá no mercado há já bastante tempo. Então, ó... Ué, e não é o único. Não é o único coach que faz isso. Vários estão fazendo. É normal você chegar num... Juro que eu não sabia disso aí, né? É normal você chegar num atleta e falar assim... Porra, vai. Isso aí é das antigas, Ed. Isso aí não é de hoje. Não, cara. O que é a mais novidade aí é o tal do pagar salário. É esse que é o grande diferencial do que o Heavy Mike falou aqui, tá? Fora isso, comum. E eu vou mostrar pra vocês e vou esplanar um pouco também. Vai. Eu te treino. Nem te cobro. Normal, normal. Cara, larga esse coach que a gente consiga um patrocínio de bola, que a gente consiga um patrocínio de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Ah, sim, sim. Vale a pena, porra. Você não tem nada. Entendi, entendi. É, mas isso não é contratar o cara. Isso não é contratar o cara. Isso é você apresentar vantagens, né? Uma coisa... Tipo, grandes atletas, a minoria deles pagam, gente. A minoria, assim, dos grandes atletas... Você acha que o Zanka paga o Pacho? Mano, lógico que não, né? O que o Pacho recebe é bônus quando o Zanka vai bem. Mas o Zanka não paga o Pacho, não. E tá aqui, ó, o melhor treinador do Brasil, basicamente, mais consagrado pelo menos, e um super atleta, né? Então, assim, é pra vocês entenderem que isso aí é padrão, entendeu? Tipo, um super atleta, ele tende a não pagar o treinador. Isso é normalíssimo, porque ele é vitrine, né? Isso é óbvio. Agora, essa parte de conseguir vantagens, quando é assim, é porque o treinador é, vamos dizer, mais consagrado do que o atleta. Aí o atleta tem um grande potencial, e o treinador faz isso pra atrair o cara. Aí eu não vejo isso como comprar o cara de forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário. Eu vejo isso como você acelerando a carreira do cara. Vai. Ah, mas esse cara tá comigo há dois, três anos. É, mas eu vou te conseguir de tudo. E, pô, deixa eu ver esse cara. Pô, esse cara tem vários atletas e tal. Ele não é o único. Ô, Arthur Pereira, faz a mesma coisa, caralho. Arthur Pereira. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vejam só, nutricionista aqui. Um treinador famoso por treinar mencizique, né? Acho que o principal atleta dele é o Emanuel Costa, né? Que é um atleta nível Olímpia. Esse aqui já tem muito título, né? Esse aqui já tá com o currículo látis dele aqui bombando, ó. Vinte pro acaso, centenas de títulos, não sei o quê. Mas aí tá aí mais uma acusação, né? Que ele estaria contratando os atletas pra treinar. Aí qual das duas modalidades aí, se é só conseguindo patrocínio pro cara, ou se é pagando um salário pro cara, né? Aí o Heavy Mike não disse. Vai. É mesmo? Tô explanando, ué, e foda-se. Eu não devo nada a ninguém, cara. Você vai arrumar treta aí, você vai arrumar treta. Ué, e não... E meu irmão, assim... Pô, é que eu não consigo ver o cara não querer ir pra Arthur Pereira, por exemplo. Beleza, então, porque ele tem vários. É. E aí você fala, porra, e aí... O cara é bom, o cara é bom. E como é que ele vai ter melhores ainda? Pô, esse cara tá despontando aqui. Quem é o coach desse cara? Sei lá, que seja o Mike. Não é o grande treinador de atletas. Não tem 300 atletas no time. Ah, porra, mano, vem comigo aí. Olha aqui, meus atletas estão todos no Olímpia. Não, mas eu não tenho. Aí você está limitando muito o trampo do Arthur. Não, não, não. Tô falando que ele é ruim. Não tô falando que ele é ruim e nem o André. Claro. Eles vão começar a discutir aqui, defender o cara ou não, etc. O que acontece é o seguinte. O que o Heavy Mike tá falando aqui é uma realidade que acontece nos dois sentidos. Eu já até abordei isso aqui uma vez há muito tempo atrás. Olha só. Existem atletas que pagam os treinadores. Esse é o padrão. O atleta vem e paga o treinador. É o normal. Mas tem um caso especial que se enquadra aqui no caso, que seria o atleta que pede para o treinador divulgar que treina ele, mesmo não o treinando. Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Um cara totalmente desconhecido. E ele falou assim, nossa, você podia fingir que tá me treinando? E aí você me divulgava, né? Pra ele aparecer nas minhas redes e tal e coisa. Aí ele falou, ó, você vai ganhar o mérito se eu ganhar e tal, mas não precisa fazer nada, não. Óbvio que eu não aceitei, né? Eu não quero mérito pelo que eu não fiz. Óbvio que não. Mas isso acontece. Então, e não é só... Tipo assim, eu recusei, mas eu sei casos, entendeu? Que isso aí é contratual. Entenderam? Um atleta é contratado por uma marca e a marca exige que ele crie um vínculo com o treinador da marca. Só que o atleta não quer. Mas tá no contrato dele. Então na frente da câmera vai ser. Na frente da câmera o cara que treina ele vai ser esse fulano aqui, mas na vida real não há, às vezes não é. Sacou? Isso acontece. E agora o que o Heavy Mike tá falando é o oposto. É quando o treinador vai lá atrás do atleta e apresenta vantagem. Só que tem um ponto-chave aqui pra mim que é, assim, fundamental. O cara tá treinando malandro de fato. Sacou, velho? Pra mim isso acaba, pra mim isso encerra a discussão. Qual que é a parada? Eu acho um absurdo, sabe? Atletas querendo aparecer porque fala que é treinado por um cara tal. Tipo o Samson Dauda, né? Que supostamente era treinado pelo Milos. Milos que é um cara reconhecido. Mas na prática não era. Saca? Então, tipo, é porque acontece que tanto atletas têm nome quanto treinadores têm nome. Então, se você é treinado pelo Rene Hanbold, todo mundo vai ficar de olho em você, cara. Isso aí é indiscutível. Não tem como nem argumentar contra. Se todos os atletas do Rene Hanbold, a arbitragem vai dar uma olhadinha especial. Fala, opa, o Rene Hanbold escolheu aquele cara ali? Então é porque tem alguma coisa especial lá. Vou ficar de olho no malandro. E aí, o Rene poderia muito bem, ele falar assim, quer saber? Vou cobrar dos caras só pra eu dizer que treino ele e não vou treinar. Aí eu acharia um absurdo. E é óbvio que o cara não faz isso porque ele tá colocando o nome dele em jogo. Mas em camadas menores, isso acontece. E conforme eu disse, tem o caso contratual ainda por cima. Que aí eu conheço casos factuais. Eu sei exemplificar. Não vou falar não, mas eu sei exemplificar alguns casos disso acontecendo contratualmente. Porque fora isso, a maioria das pessoas recusa porque o treinador tá botando o nome dele. E agora, do que o Mike tá falando aí, o cara apresentar vantagens ou até mesmo pagar um salário para o atleta ser treinado por ele, a partir do momento que ele está de fato sendo treinado pelo cara, ao meu ver, não tem problema nenhum. É isso, cara. Ao meu ver, não tem problema algum. Então, vamos pegar o caso, igual ele explanou aqui, o Arthur. Se o Arthur tá dando um monte de vantagens pro cara, patrocínio, não sei o quê, tá até pagando salário pro atleta pra ele largar o coach atual e ir pra ele. O Arthur que tá fazendo o treinamento do cara mesmo, tá passando o protocolo, dieta, finalização, etc. É? Então, pra mim, tá tudo certo. Pra mim, tá tudo resolvido. Eu acho um absurdo é mentir. Entendeu? Enganar o público. Aí eu acho uma sacanagem. Porque acontece o seguinte, o cara tá usando uma artimanha pra atleta, os atletas. É verdade. Só que o resultado é do trabalho dele. Continua sendo do trabalho dele. E daí? A artimanha que ele usou não importa, o resultado foi dele, não foi? Entendeu? O atleta chegou lá, o senhor Emanuel chegou lá, chegou bem, quem fez ali o... Quem fez o protocolo todo, vamos dizer assim, a preparação toda, foi o Arthur. O Arthur é o melhor do cara. Não importa a artimanha que ele fez pra isso. Sacou? Meu ponto de vista é esse. Eu acho um absurdo quando mentem. Quando o cara fala, eu treinei ele ali, ó. E não foi. Tipo o caso do Milos e, na verdade, com o Samson Daudo e quem tava finalizando era a esposa. Que eles vão até citar aqui no podcast, inclusive. E isso é um absurdo completo. Pelo que eu entendi do que o Mike falou aqui, da acusação, os caras, eles usam artimanhas pra atrair os atletas, mas eles realizam o trabalho. Então, se tá realizando o trabalho, pra mim tá tudo certo. Porque, se o resultado for ruim, o atleta vai largar o cara. É, o cara sai fora. Pô, não adianta nada. Você ganha patrocínio de tudo, ganha salário, não sei o que, e só vai mal nos campeonatos. Você vai trocar, né, pô? Você vai trocar. Porque a sua carreira depende disso. Então, pra mim, isso aí é uma questão meio simples, né? De entender e de ser discutida. E aí a pessoa vir discutir ética ou coisas assim, véi, é business. É negócio. Acho que tá valendo. Entendeu? Desde que você não esteja enganando o público, pra mim tá tudo certo. E você? O que você acha aí? Deixa nos comentários, se inscreve no canal se você gostou. Valeu, um abraço e até mais, véi.